Hoje é sexta-feira e sexta-feira, Renato, toca aquela, Renato! Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar Eita! No bar da divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita, a sua solite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Mulheres do meu Brasil, hoje é dia de bater a gilete no boxe! Hoje é dia de bater a gilete na pia! Hoje é dia de bater a gilete no azulejo!